5. Processo 485005647-201-12 Retificação do trecho do voto da decisão proferida na 12ª Reunião Pública da Diretoria, a qual tratou do recurso administrativo interposto pelo consórcio de Açaí, geração de Santa Isabel, em face do despacho nº 4.271-2011, que negou provimento ao pleito de suspensão temporária da obrigação de renovação da garantia de fiel cumprimento referente à usina hidrelétrica UHE Santa Isabel e ao pleito interposto pelo consórcio de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro referido ao contrato de concessão do uso do bem público nº 22-2002. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Esse item não há necessidade de leitura de relatório e nem voto, porque o voto é exatamente igual, a única mudança que tem é lá no dispositivo, o rapaz pode ir lá para baixo, no item B do dispositivo de voto, lá embaixo, é que teve a mudança e a mudança foi necessária, porque quando a procuradoria se manifestou na reunião passada sobre o tema, o doutor Márcio chegou a dizer que o parecer da procuradoria tinha circulado entre as diversas consultorias jurídicas por um tempo e a divergência que tinha era quanto, de quem era a competência para, se nós concordássemos em recomeçar a contagem do contrato a partir da LP, se a competência seria a nossa ou do MME. Parecer saiu dizendo que a competência era nossa, com toda a fundamentação jurídica, assim como a nota técnica da SCG. Mas esse tema não ficou muito bem discutido aqui quando a nossa reunião e para evitar qualquer outra discussão ou que o caso atrase mais ainda em função de discussões de quem é a competência, eu preferi retificar o voto e trazer aqui novamente, em lugar de ficar como antes, que nós assinaríamos um aditivo já com os 34 anos contando a partir da LP, a gente apenas recomenda isso ao Ministério. Ok? Então a única mudança, acho que não precisa a procuradoria se pronunciar, é o item B que vou ler, por encaminhar ao MME o pleito do consórcio de alteração do prazo de vigência do contrato, com a recomendação de acolher parcialmente o pleito, no sentido de autorizar que seja contado o prazo de 34 anos de vigência do contrato, concessão a partir da emissão da LP, ou seja, aqui não tinha essa, encaminhar o MME, o resto é igual. Isso é a retificação de voto que faço. Ok, discussão. Eu acho, inclusive, é oportuno porque, pelo que eu andei ouvindo e até lendo, parece que não foi compreendido bem essa questão, porque de fato a ANEL, nem naquele outro encaminhamento, não é que ela tenha prorrogado a concessão por 34 anos, é uma compreensão equivocada. O que nós tínhamos era deslocado o início da contagem do contrato, não é isso? Isso, isso. Quer dizer, aí, como o doutor Edvaldo está dizendo, aqui nós estamos mantendo a mesma linha do encaminhamento do anterior, com uma diferença que naquele caso entendíamos que a decisão poderia ser tomada pela ANEL, e aqui estamos encaminhando, opinando na mesma direção, com o mesmo conteúdo, só que encaminhando para que o Ministério possa analisar e decidir sobre isso. Eu acho que foi uma colocada que realmente acabou que aquele dia nós ficávamos todos discutindo a questão do 35, 34 anos e tudo, deslocando o foco, esquecendo de discutir essa questão que tinha sido colocada, inclusive pela Procuradoria, com relação a essa questão. E a ANEL não tem nenhum, qualquer interesse em ficar discutindo, assumindo competência que não é dela, o que nos cabe é cumprir com zelo, competência, aquilo que de fato é competência, algumas competências que não são delegadas e tudo. Então, acho que como esse ponto tem essa dúvida, naquele dia mesmo a ideia era realmente encaminhar para o Ministério, que em última instância compete em celebração desses contratos. Então, acho que fica bem colocado assim, né, Fábio? Fica melhor assim, eu acho. É, inclusive, né, Nelson, nós já deliberamos aqui num processo algum tempo atrás, em vias de ser concretizado, ele está dizendo, nós não temos nenhuma pretensão, nenhum interesse em ficar assumindo competência que não é nossa, o que de fato, eu particularmente acho que é relevante, aí não é só para a ANEL, é para o setor, de um modo geral, é que haja clareza no limite dessas competências, para que a gente, ao mesmo tempo também que não avança naquilo que é competência de outro, também não seja omisso naquilo que é nossa competência. Então, é preciso que haja clareza, né, nós não queremos nem mais nem menos, nós queremos clareza para fazer exatamente aquilo. E, nesse sentido, tem já um outro caso, que eu acho que foi relatado pelo doutor André, que nós consensamos aqui, que mandaríamos um expediente para que o Ministério pudesse refletir sobre isso e colocar como poder concedente a clareza sobre esse ponto. De fato, foi uma boa lembração, já teve uma deliberação nossa, que foi recomendado isso, e a gente está cuidando de fazer isso através da diretoria, já estou até com uma proposta de ofício, encaminhada para o Ministério, até para esclarecer isso, porque é até mais do que o Ministério, é o poder concedente que, em sua instância, é a União mesmo, né, que delega, coloca na mão do, que é o Presidente da República, né, o Presidente da República, mas que ele coloca na mão do Ministério ou da ANEL determinadas ações, né, que cabem à União. Então, como tem alguns pontos desses ainda, que ainda tem alguma área de sombreamento, de dúvidas com relação a esse papel, é nada mais justo e adequado do que fazer esclarecimento. Então, acho que essa correspondência já está de, acho que pronta para ser encaminhada, para encaminhar o Ministério, até para tirar essas dúvidas e, obviamente, continuar cumprindo aquilo que eles querem. Ok? Acho que não preciso submeter votação, né, mas acho que a proposta está de acordo. Podemos tocar, então. Fica só essa adaptação, então, no item B, que é encaminhar o Ministério da Energia, e o Pedro, com sua regência, de alteração de vigência do contrato, com essa recomendação que a gente já tinha feito, de que conte um prazo de 34 anos a partir da licença prévia, né. Tchau.